Quem é de vocês aqui que já teve um ex-amor, levanta a mão pra cima E canta com a gente assim, ó Segura a leitura paulista Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só É lençóis paulista Hoje estou tão só Por isso que eu mandei desligar o meu telefone E hoje estou tão sozinha ...